A história que nós vamos contar hoje é a história de um guerreiro. Aqui na prateleira já dá pra gente perceber que se trata de uma criança. É um menino de seis anos de idade. Esse aqui da foto. Luiz Felipe. Até quatro meses atrás, Luiz Felipe era uma criança normal. Sempre sorridente, brincando. Gosta muito de brincar com a irmã mais velha de oito anos. Os brinquedos preferidos, olha só. Os carrinhos. Tem uma coleção muito grande. Tem aqui também um videogame. E os super-heróis. Batman, Homem-Aranha, Hulk. Coleção completa. Mas hoje, o super-herói ideal para o Luiz Felipe seria um doador de medula óssea. Compatível com o menino. Isso porque, em julho, ele foi diagnosticado com leucemia. A família se mudou de Trindade para Goiânia por conta do tratamento pra facilitar. Nós vamos conversar agora com os pais e também com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, como é que você tá? Bem. Tá bem? E aí, você gosta muito de brincar de carrinho, né? Você tava até mostrando ali o seu carrinho preferido. Quais outros brinquedos você gosta? Um monte. E não tá sendo fácil, né? Você, pai, teve que largar o emprego que tinha conseguido há pouco tempo. só que o o dono da da farmácia que você tava trabalhando como vendedor se sensibilizou com a história também e continua pagando salário. Salário esse que é a única renda da família agora. Isso. Ficou um salário que dá pra manter a vida normal da gente. Minha, da minha esposa, da minha filha. Aluguel, com a despesa nossa. Agora, pro tratamento dele, a gente tá passando com a ajuda de outras pessoas. Porque o tratamento dele é feito no hospital oral Jorge, mas tem outras despesas extras que quando ele tá fora do hospital é por conta da gente. A ajuda principal hoje seria um doador de medula óssea. As chances pra isso é de uma em cada cem mil de encontrar um doador compatível. Esse transplante de medula óssea é a única solução hoje para o Luiz Felipe, segundo os médicos. Isso. Pra ter mais garantia de que não a doa ou a leucemia dele não retorne por ser uma leucemia mais agressiva é a alternativa pra ele agora nesse momento. A gente tem fé que vai achar e se cada pessoa fizesse a sua parte e querer ajudar vai cada vez mais vai aumentando a chance dele. qualquer pessoa com idade entre 18 e 55 anos pode doar medula óssea. Basta procurar um hemocentro e informar esta vontade. Será coletado uma quantidade pequena de sangue 5 ml e aí as informações ficam num banco de dados. quando é encontrado uma pessoa compatível a receber esta doação o doador é informado e aí passa por um procedimento cirúrgico e em apenas 15 dias a medula óssea do doador ela é recomposta em sua totalidade. Quem mais ganha com isso é quem precisa deste gesto de carinho. Esse gesto mãe está sendo tão esperado por vocês. Certeza. A gente tem muita fé que logo vai aparecer esse doador compatível para ele. Hoje qual é a necessidade de vocês? A necessidade é a gente está a doação que a gente recebe quem quiser ajudar com qualquer quantia a gente está guardando essa quantia para ele para a hora que chegar esse momento a gente usar para ele nesse tratamento dele. Aproveita e faz o apelo também olhando para lá. É bem simples né? Doe medula e salve vidas que está escrito aqui. Muito simples não é só um pouquinho de sangue que pode salvar a vida do Luiz Felipe e de muitas crianças e adultos que estão passando por esse tratamento tão doloroso. eu sou Maria do arga firmando o Luiz Felipe e aqui o Luiz seria você pode ser um doador de medula para ele e pode salvar o dedo de outras pessoas. Doe medula e salve minha vida. Música Música